Daí, a mamãe trouxe esses porquinhos hoje, já dei minha madrinha Aí dei mamadeira pra eles Duas meninas Olha como elas estão lutando Dentro da bacia, minha filha Eu não sei o que eu faço da minha vida, olha Uma mordendo a outra, olha aqui que coisa Não é falta de comida não, que eu já dei mamadeira Olha aí que coisa Que que é isso, como é que podem? Duas meninas, né? Fala pra Eloá dizer o nome delas Com a vovó, a vovó não sabe como chama Duas mocinhas brigando Brigando, olha aqui, ó